Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, tudo bem por aí? Espero que sim, aqui tá. Bem-vindos a mais um Debaneios de Umbanda, aqui a gente escolhe um tema, dois, dez, não importa, e a gente divaga sobre ele e tentamos sintetizá-los o máximo possível, às vezes não é possível, mas a gente tenta. Pois bem, hoje eu vou bater um papo com vocês rapidinho, sobre nome de entidades, até onde que isso é importante, até onde que isso influencia em alguma coisa no médium. Vamos lá, no Espiritismo, eles não têm essa, eles não dão a mesma importância, a mesma valia para o nome do mentor que ali se apresenta para trazer alguma mensagem, alguma orientação. Então, para o Espírito, até porque eles falam que não é o mesmo nome de quando é encarnado, tem diversas encarnações, vários nomes e tal, então não tem essa necessidade do mentor que está ali dando uma mensagem passar o seu nome. Mas não Umbanda, por que que isso é importante? Boa pergunta. E eu vou falar, tá gente? Óbvio, parafraseando o pai Paulo Ludo Angeiro, dentro da nossa doutrina, dentro daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estudei, tá? Se você tiver um outro entendimento, fique à vontade, coloca nos comentários, e a gente faz um outro vídeo falando disso. Na Umbanda, o nome é um pouco mais complexo, as linhas de trabalho da Umbanda, do que do Espiritismo. Então, Espiritismo, eu encerro aqui e vou focar na Umbanda. Na Umbanda, tem a simbologia dos nomes, haja visto o nome da primeira entidade que se manifestou na Umbanda, que quando foi perguntado o seu nome, numa mesa cardecista foi perguntado, o seu nome é a entidade que falou. E se é preciso que eu tenha um nome, reparou? Se é preciso que eu tenha um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois para mim não haverão caminhos fechados. Forte, né? Eu sei. Pois bem, e dali começaram a se manifestar diversas entidades, diversos caboclos, diversos pretos velhos, e hoje a gente tem essa gama gigante, e com tendências de irem aumentando, ou substituindo alguns nomes que precisavam lá atrás trabalhar, e agora muda-se a idade da necessidade do momento. Também já falo sobre isso. Na Umbanda, por que é importante um caboclo se identificar, ou uma entidade que trabalha numa vibração de Oxóssi, por exemplo, se identificar, ou na vibração de Ogum, ou na vibração que seja, que for. Então, um caboclo, um caboclo sete flechas. No nome dele, ele traz um pedaço, pelo menos, ele carrega para você, ele apresenta para você um pedaço do mistério com o qual ele trabalha, do mistério de Oxóssi com o qual ele trabalha. consegue compreender isso? Então, ele te dá indícios de como ele atua no plano astral. Percebe? Existem, é claro, isso que eu vou falar não é nenhuma novidade para ninguém, eu imagino. Não existe só um sete flechas, só um Pena Branca. Existem legiões e mais legiões de espíritos evoluidíssimos que compõem, que se agrupam dentro da emanação, dentro daquele mistério de Oxóssi, que é o sete flechas inicial, original. Dali, saíram vários. Que não precisam trabalhar da mesma forma, nem com o mesmo arquétipo, ainda vamos falar bastante de arquétipo, mas que carregam alguma coisa semelhante um do outro. Então, eles carregam todos esse mistério sete flechas. Um caboclo Pena Verde, um caboclo Pena Dourada, um caboclo Pena Vermelha, também carregam mistérios específicos dessa energia, dessa emanação, dessa entidade original. Eu vou gravar um vídeo depois, falando de alguns nomes de entidades que existiam muito no passado e hoje deixaram de existir, ou tem muito pouco. Isso também tem uma explicação. Mas a gente fala em um outro vídeo. Então, aquele espírito que se identifica como um pai Joaquim, em vida, muito provavelmente, ele não chamou Joaquim. Teve qualquer outro nome. Até porque, gente, um detalhezinho histórico também para vocês. Os portos velhos que se apresentam na Umbanda, eles vêm com o nome de pai Antônio, pai José, pai João, pai Pedro, pai Jacó, o que quer que seja. E a gente tem, na nossa cabeça, vem a imagem do negro africano trazido escravo para o Brasil, que são esses espíritos que são os portos velhos. Muitos são sim. só que, quando o negro escravo chegava no Brasil, ele perdia tudo, inclusive a identidade. Então, ele perdia o nome original dele e era batizado no catolicismo aqui no Brasil com o nome escolhido ali na hora. por isso que tinha os nomes Antônio, Pedro, Paulo, José, João e não o nome original dele africano. Então, é a mesma coisa. Quando chega um pai João de Angola, quando chega um pai Joaquim de Aruanda, ele está falando para você um pouquinho do mistério de onde ele trabalha. Chega lá, o pai Manuel do Cruzeiro das Almas. Então, ele está te falando, ele está te revelando a você e a todos os outros da comunidade que ele trabalha ali no Cruzeiro das Almas, que ele trabalha na força de Obaloaê, que ele trabalha na força de Omulu, na força das almas. Agora, eles revelam tudo para a gente? Não, é claro que não. Eu conheci um caboclo Pena Branca de Ogum. Pena Branca de Ogum? Todo mundo já imagina que Pena Branca vai ser de Oxóssia, vai ser de Oxalá. Quem garante que ele não era um Pena Branca do Caminho, por exemplo? Carregou o mistério de Ogum. Agora, ele precisa te falar isso? Não. Não. Ele não precisa te falar. Basta ele carregar. Ele sabe disso. Não precisa você saber. Então, imagina a gente achar, a gente imaginar que a gente tem um total domínio sobre a nossa entidade e que a gente sabe tudo da nossa entidade, mas que a gente não sabe da missão terço. Tem muito mais mistério envolvido que a gente não tem ideia. O que a gente sabe? O que a gente precisa saber? eles passam exatamente o que a gente tem que saber naquele momento. Pode ser que com o passar do tempo, eles vão revelando outras coisas. Tanto no nome, quanto no ponto riscado. O ponto da entidade, quando ela chega e risca. pode acontecer pode acontecer do nome da entidade ou do ponto riscado mudar. Olha, dentro da Umbanda a gente já viu tanta coisa que eu não duvido de mais absolutamente nada. Porém, o nome eu acho um pouco mais difícil. Eu não me imagino, por exemplo, carregando comigo o meu caboclo e amanhã ele fala olha, mas hoje eu não tenho mais esse nome, hoje eu tenho outro nome. Eu não imagino ele fazer isso. Mas o ponto riscado, por exemplo, eu sou um caso vivo disso, o meu caboclo já mudou. Não é que ele mudou o ponto, ele acrescentou elementos. Percebe? Quando ele chegou, quando ele se identificou, ele riscou o ponto dele de um jeito. Quando a gente foi assumir um grau hierárquico dentro dos padrões e após fazer os padrões do primário no Brasil e após fazer um ritual específico, daquele momento para frente ele riscou o ponto dele e acrescentou alguns elementos. Já vi também entidade, aliás, um acabou com o Sete Montanhas que eu sou apaixonado por ele. Depois até quanto mais, no meu casamento o médium óbvio foi convidado, meu primo, quando o Sete Montanhas chegou foi a hora que eu desabei, eu não parava de chorar mais. Enfim, e esse Sete Montanhas ele mudou completamente o ponto dele. Nós temos um ritual específico que quando ele completou sete anos desse ritual ele pediu lá, pemba, arriscou tudo diferente e falou ó, meu ponto é esse. Mas pai, e o ponto antes? Era o que vocês precisavam ter na mão. Era o que precisava para trabalhar antes. Isso quer dizer que o caboclo mudou, o caboclo evoluiu? Não necessariamente. O caboclo só passou para você aquilo que você precisava naquela época. mas o mistério dele está com ele. Está guardadinho. Então, meus irmãos, por isso que na Umbanda é muito importante você conhecer o teu caboclo, você conhecer o teu preto velho, mesmo que você não vá conhecer todo o mistério que envolve esse caboclo e esse preto velho. E provavelmente a gente vai desencarnar sem saber, sem conhecer todo o mistério que envolve. Mas é importante sim, porque você vai saber na emanação, na irradiação de qual orixá aquele caboclo vem, aquele preto velho vem. Não vai chegar de novo, não estou no Umbanda não, mas sim, esse exato. Mas não vai chegar um caboclo com sete pedreiras, um caboclo com sete espadas e falar que é de Oxóssi, por exemplo. Um caboclo com sete espadas já nos remete à vibração, à emanação, à irradiação de Ogum. assim como um caboclo com sete pedreiras. A gente está falando de uma irradiação original de Xangô. Então, é importante você saber porque você conhece melhor a tua entidade, sabe em qual irradiação original que ela trabalha e sabe até como buscar se afinizar melhor com ela. de repente você adora você adora ir na mata fazer entrega para o teu caboclo porque teu caboclo e teu caboclo e teu caboclo e você vai na mata todo mês fazer uma entrega para ele e aí um belo dia ele fala mas eu sou o gumbi trabalho lá na praia trabalho lá no mar e agora percebe? é claro aquela entrega ele não nega ele vai receber ele vai te abençoar vai te dar todo o axé dele só que quando você faz no ponto de força daquela entidade o efeito é diferente entende? e isso acontece de repente você vai no mar direto fazer uma entrega nossa meu caboclo meu caboclo não sei aí chega um caboclo cachoeira chega uns sete montanhas chega um caboclo pedra roxa um caboclo pedra preta trabalha na pedreira percebe? então por isso que na Umbanda como nós fazemos essa invocação como a gente faz essa irradiação como a gente faz como a gente busca nos cercar de todo esse poder da entidade é importantíssimo a gente saber com que energia a gente está lidando que energia que a gente merece lidar e quem está conosco por isso que na Umbanda tem essa importância de se conhecer o nome da entidade como onde porque ela trabalha uma coisa fundamental para concluir o vídeo o nome da entidade o quão famosa a entidade é faz de mim consequentemente um médium famoso ou mais importante ou mais iluminado ou quase um ser ascensionado é óbvio que não você tem meu irmão você tem minha irmã exatamente aquilo que você merece ter aquilo que você precisa ter nesta encarnação então não adianta você falar que o teu caboclo é o todo poderoso Power Ranger das 825 linhas diferentes Mega Power Blaster se isso não toca uma vírgula no teu coração se isso não faz de você uma pessoa melhor mais importante que incorporar o teu caboclo preto velho é incorporar os valores do teu caboclo e do teu preto velho ser um bandista é uma escolha de vida e se você escolhe isso se entregue a isso de verdade não seja um bandista só no terreno já falamos disso aliás nisso tem um curso de educação mediônica no PSU EAD sensacional com o Paulo Lula Gê tá vendo assim o nome da entidade não faz de você um médium melhor ou pior ponto ok chega um caboclo com um nome simples com um nome que você não esperava que você queria outro ou então um nome de xux que você nunca ouviu falar não importa aquilo é teu ame o que é teu simples assim não vai fazer de você melhor nem pior do que absolutamente ninguém perfeito meus irmãos então é é isso tá vou pedir pra vocês colocarem nos comentários a opinião de vocês sobre esse vídeo sugestões críticas caso você tenha um outro entendimento sobre esse assunto fica à vontade escreve nos comentários a gente vai a gente vai ler a gente vai responder se for o caso a gente faz um novo vídeo sobre isso aqui nada é fechado tem uma frase muito boa que diz corrija corrija um sábio e o faça mais sábio corrija um ignorante e ganhe um inimigo não que eu seja sábio mas eu aceito e topo qualquer sugestão qualquer entendimento diferente pra mim é enriquecedor eu aprendo e espero que vocês também tá então quem quiser põe nos comentários sua opinião sobre esse assunto o que você acha o que você aprendeu teu dirigente fala alguma coisa diferente é ele que tá certo não sou eu fundamental isso beleza gente bom é isso no final no link na descrição do vídeo eu vou deixar link pra todo mundo que eu já falei Paulo Dogeiro Adélito Simões Beto Orgelie no Facebook as páginas pra vocês entrarem lá e curtirem se gostou do vídeo curte compartilha se inscreve no canal é super importante tá também avisa se quiser que eu faça um vídeo mais curto se eu conseguir sintetizar mais porque eu tô há quase 18 minutos falando e eu imagino que canse vocês e peço já desculpa por isso e agradeço de antemão quem ficou até agora ouvindo porque não deve ser fácil me aguentar esse tempo todo certo gente então um bom dia pra todo mundo uma boa noite pra todo mundo meu axé meu saravá meu abraço fraterno pra todo mundo e um abraço eu vou e aí eu vou tchau